Olá, tudo bem? Hoje é o episódio 10 da série Por Dentro das Olimpíadas Rio 2016, lembrando que os Jogos Olímpicos começam daqui a menos de 4 meses, a cerimônia de abertura no dia 5 de agosto. Então vamos continuar com essa série, falar um pouco mais sobre as modalidades, são 42 no total, ainda falta muito, e hoje vamos falar sobre o remo. Os atletas devem remar um percurso pré-determinado em linha reta. Vence quem cruzar a linha de chegada primeiro. As provas têm 2 mil metros de distância, até 6 barcos podem participar e cada um tem a sua própria raia de 13,5 metros de largura. Os assentos são móveis e permitem o movimento para frente e para trás, possibilitando o remador usar as forças das pernas para empurrar o remo e impulsionar a embarcação. Os pés ficam fixos, proporcionando uma alavanca para o atleta pegar mais velocidade. O barco é feito de materiais leves, como a fibra de carbono, e é construído para cortar a água e deslizar sobre ela. Temos as provas com barcos de parlamento à dupla e simples. Na dupla, os atletas utilizam 2 remos, um em cada mão. As competições são divididas em single skiff, double skiff e four skiff. Na simples, os competidores utilizam um remo com as duas mãos. E neste caso, são três disputas. 2-100, 4-100 e 8-com. A 8-com, além dos remadores, tem um timoeiro, que orienta as táticas da equipe, dita o ritmo da remada e a direção do barco. Chegou a hora do momento inesquecível. Em Sidney 2000, o britânico Steve Radgrave, um dos ícones do remo, conquistou o seu quinto título olímpico, após ter anunciado na edição anterior que iria se aposentar. E por que você deve acompanhar esta modalidade na Lagoa Rodrigo de Freitas? Você vai vibrar e muito com uma competição que tem mais de um século de tradição em águas cariocas. E a disputa é sempre muito acirrada, palmo a palmo. E a chegada é muito emocionante. Como de costume, vamos falar sobre os destaques desta modalidade. Peço do esporte, a Inglaterra vem sempre muito forte. No feminino, se destaca a dupla Heather Stenning e Ellen Glover, dona do recorde e do ouro na prova do 2-100 nas Olimpíadas de Londres. Vanessa Cozy e Fernanda Ferreira no Double Skiff Peso Leve e Fabiana Beltrame no Single Skiff são as possíveis representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio. Falta apenas a Confederação Brasileira de Remo decidir quem vai disputar a competição. Pelo lado masculino, o campeão olímpico Mahedrisdale, da Nova Zelândia, é pentacampeão mundial no Single Skiff. Mais André Znek, da República Tcheca, quem tem levado o melhor nos últimos campeonatos. Na mesma situação das mulheres estão a dupla Xavier Vela e William Geretton no Double Skiff Peso Leve e Steve Hestand no Single Skiff. Todos eles aguardam a decisão da CBR para decidir quem vai participar dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E assim termina o capítulo 10. Falta muito pouco para os Jogos Olímpicos Rio 2016, então não deixe de acompanhar os episódios e ficar por dentro das Olimpíadas. Eu fico por aqui, até uma próxima!